de Antropologia, um agradecimento ao Álvaro Campelo, ao meu colega Álvaro Campelo, Vice-Presidente da Direção que é servo de anfitrião nestas sessões, e ao Jorge Leandro Rosa, eventualmente como conferencista de hoje, eu vou ler rapidamente um breve resumo do tema. O tema é a apresentação de um livro, As Estéticas da Linha, para além dos princípios da imagem, algumas considerações estéticas nos limites do antropológico, e é por o professor Jorge Leandro Rosa, que é ensaísta e tradutor, doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Nova de Lisboa, escreve sobre a cultura, a política, a ecologia e as artes contemporâneas nas suas relações com o antropoceno. Foi professor universitário durante 20 anos. É atualmente investigador no Instituto de Filosofia, Faculdade de Letras, da Universidade do Porto. Foi colaborador de jornais, o Público e o Independente. Foi co-editor da revista Nada. É colaborador permanente das revistas A Ideia e Flauda de Luz. Publicou dezenas de ensaios em revistas nacionais e estrangeiras, assim como diversos livros. Traduziu Jean-Luc Nancy, com quem tem colaborado em vários projetos editoriais. Emmanuel Kochia, John Berger, vários projetos… perdão, Jacques Rancière, Jorge de Huberman, entre outros. Tem vindo a organizar diversos blocos internacionais dedicados ao pensamento das catástrofes. Porto, 2017, e à geopolítica e obra de Kenneth White, Lisboa, 2019. E depois tem um resumo que é um pouco longo, mas eu de qualquer modo vou ler rapidamente. Com a publicação da sua tradução de O Prazer no Desenho, de Jean-Luc Nancy, um dos grandes filósofos do nosso tempo, o conferencista propõe-se de estender o ímpeto próprio do desenho a outros planos da contemporaneidade, onde a linha prossegue o seu curso surpreendente. Daí que se fala aqui de estéticas da linha, por contraponto ao domínio estético, analítico e ideológico das imagens. Enquanto a imagem tende a reger o espaço, a delimitá-lo e a fornecer-lhe uma interpretação, a linha prossegue a sua criação espacial e temporal, o seu espaçamento das relações, dos possíveis e das formas. Na verdade, é toda uma reflexão nos limites do antropológico e da figura a que aqui se propõe. Por isso, o que está a acontecer à arte é o que acontece hoje ao político e às condições de formação de sentido. Necessitaremos de percorrer num só traço estética, ecologia e política? Pode o desenho ajudar-nos a seguir esse alinhamento? Permite-nos ele desconstruir a pretensão à imagem? Ou retome-se aqui o gesto da impossibilidade que Derrida viu em Além do Princípio do Prazer? Não haverá aqui alguma outra coisa? Na ideia do desenho há a singularidade da abertura, da formação, do ímpeto ou do gesto, de uma forma, ou seja, precisamente aquilo em que a forma, a fim de se formar, não deve ter sido já dada antes. O desenho é a forma não dada, não disponível, não formada. Ele é então, ao invés, o dom, a invenção, o surgimento ou o nascimento da forma. Que uma forma apareça, tal é a fórmula do desenho. E esta fórmula implica, simultaneamente, que o desenho e a espera da forma, uma forma que nos entregamos, de nos entregarmos, perdão, a uma vinda, a uma ocorrência ou mesmo a uma surpresa que nenhuma formalidade anterior poderia proceder ou necessariamente pré-formar. E isto é uma citação de Jean-Luc Nancy. Portanto, Jorge, Leandro Rosa, muito obrigado pela sua colaboração e pedi-lhe então o favor de iniciar a sua conferência. Agradeço muito. Antes do mais, agradeço a todos os presentes e agradeço ao professor Vitor Oliveira Jorge, um grande amigo e um homem de inquietações culturais e científicas. Eu penso que o adjetivo inquieto é, de facto, a chave para muito do que Vitor Oliveira Jorge vai fazendo ao longo dos anos. E todos nós vamos também partilhando dessa inquietude. e inquietude é uma palavra nancyana, que ele aplica em muitos contextos e em muitos contextos do seu próprio texto e da sua interligação filosófica. Eu, em todo o caso, há aqui uma surpresa. Nancy surpreendeu-nos mais uma vez, desaparecendo. Desapareceu há algumas semanas. Penso que todos os presentes terão tido acesso a essa notícia. Jean-Luc Nancy desapareceu. Enfim, a morte era uma figura que Nancy conhecia bem, por razões pessoais, por razões de saúde. Há um célebre texto de Nancy, L'Entrou, o Intruso, que é, de alguma forma, a reflexão filosófica, a narrativa do transplante que Nancy sofreu já há mais de 30 anos. E isso é, desde logo, uma situação nancyana. A intromissão, a entrada de um outro, do próprio corpo. A partia do corpo. Como é que essa divisão entre o transplante e o transplantado, o órgão e o corpo, soma e psique, como é que tudo isso trabalha em conjunto? Como é que tudo isso se divide ou se reúne novamente? A rejeição. A rejeição, como sabem, é um dos elementos fundamentais do transplante, uma das possibilidades fundamentais do transplante. Nancy viveu 30 anos com essa situação, 30 anos que, de alguma forma, correspondem a uma boa parte da obra de Nancy, da obra filosófica de Nancy. A obra filosófica de Nancy começou a publicar relativamente tarde. E, no fundo, ele publicou nos últimos 45 anos da sua vida. E é uma obra de uma grande maturidade, de uma grande maturidade filosófica, de uma grande inquietude, como eu disse. E, ao mesmo tempo, é uma obra de uma juventude, de um ímpeto, o Elan, que Nancy falava constantemente. É uma obra filosófica impetuosa. Não há muitas obras filosóficas impetuosas nos nossos dias. Há filosofia, há história da filosofia, há, evidentemente, grandes textos filosóficos, mas obras em que nós tínhamos acesso a um ímpeto, a um ímpeto filosófico, a uma interrogação impetuosa, não há muitas. E a de Nancy era, evidentemente, um caso paradigmático dessa permanência do ímpeto filosófico. Eu, portanto, estou ainda, digamos assim, um pouco debaixo da conmoção deste desaparecimento de Nancy. Não posso reivindicar do estatuto de amigo, no sentido em que algumas pessoas em Portugal o eram, e devo logo destacar a professora Fernanda Bernard, que esteve muito próxima de Nancy. Mas fui amigo, há muitos anos, que sou amigo do pensamento de Nancy. E isso possibilitou-me uma série de trocas ao longo destes últimos sete, oito anos, uma série de trocas com Nancy, por correspondência. Neste caso, eu gosto sempre da palavra correspondência, apesar de que todos aqui adivinham imediatamente que estou a falar de correspondência eletrónica, que não é bem a mesma coisa. Mas, sim, correspondência com Nancy, e tive também o grande prazer de encontrar Nancy em Coimbra, também graças à Fernanda Bernard. Em Coimbra, precisamente nesse encontro, pudemos fazer o lançamento da equivalência das catástrofes, um livro de Nancy de 2012, que foi aqui publicado em 2014, e que tivemos a possibilidade de fazer esse lançamento juntamente, juntamente com Nancy. Estávamos, neste momento, terminámos há pouco tempo, uma nova tradução de Nancy, Le Plaisir au Dessin, O Prazer no Desenho, um livro a que Nancy tinha um afeto particular por esse livro. Eu devo fazer notar que não estou, nem num caso nem no outro, estamos perante os grandes livros de Nancy, se quisermos, os livros mais substanciais em termos do seu pensamento filosófico. Simplesmente, praticamente nenhum desses grandes livros está publicado em português, nenhum deles foi traduzido. E isso, a minha reflexão talvez comece um pouco por aí. O que é que nós traduzimos? Por que é que traduzimos? E por que estas faias na tradução, estas faias não é no sentido moral, é apenas fáctico, mas estas faias na tradução filosófica e outra em Portugal, porquê? Porquê? Porquê que isto acontece? Na verdade, nós já temos um conjunto de livros publicados em português, no Brasil também alguns, mas em português de Portugal temos meia dúzia de livros, pelo menos, simplesmente são sempre pequenos livros, e também não livros pequenos, sim, livros pequenos neste caso, mas livros de grande importância, todos os livros em si são de grande exigência e de grande empenhamento, mas temos pequenos livros que percorrem diversos temas, como no fundo o meu Equivalência das Catástrofes, que é, na verdade, uma reflexão muito próxima do acontecimento sobre Fukushima no Japão, os acontecimentos de Fukushima no Japão. E, portanto, vou talvez começar um pouco por esta questão, então, da tradução. eu não sei muito bem quanto tempo tenho, se a meia hora é razoável. Normalmente, três quartos de hora. Três quartos de hora, muito bem, muito bem. Então, já gastei algum tempo, portanto, vamos prosseguir. Eu, portanto, modifiquei, evidentemente, modifiquei uma parte da minha intervenção, porque, de facto, queria que estivéssemos aqui num momento de tributo à figura de Nancy e ao pensamento de Nancy. E, portanto, vou desembocar no prazer no desenho, mas queria antes seguir uma linha no desaparecimento de Nancy, queria seguir uma certa linha que é aquela que percorre toda a obra e todo o pensamento de Nancy. Como eu já disse, temos, apesar de termos em português uma matemática e uma matemática em termos de tradução, um sobrevoo sobre a obra dos pensadores, e, de vez em quando, descemos sobre essa obra como se fôssemos passarinhos que debicam num campo de grãos ou num campo de sementes, apesar disso, fomos, de alguma forma, reunindo um conjunto de fios importantes do pensamento Nancyano. Cito apenas dois livros que que não estão, em todo o caso, não estão traduzidos em português e que espero que um dia venham a estar. Cito desde logo um livro que tem um título um título um pouco estranho, um título difícil, La Communauté des Ouvrés, que pode ser muitas coisas, que pode ser a comunidade desfeita, a comunidade inoperante, enfim, vamos por aí, e que é, talvez, um grande texto do pensamento político em Nancy. E temos também um livro bastante mais discreto, mas que para mim é o livro que me acompanha mais constantemente, o livro de Nancy que me acompanha mais constantemente, L'Oblil de la Filosophie, O Esquecimento da Filosofia. Bom, esta situação, estas ausências não se devem à ausência de tradutores, por vezes tradutores bem mais experimentados do que o próprio, de cujo número devo destacar a Fernanda Bernard, que já aqui referi, que traduziu há alguns anos os dois volumes da Desconstrução do Cristianismo, que é, esses dois volumes fazem, de facto, parte do conjunto dos grandes livros de Nancy. E que é, como depreendem com certeza do título, que é um texto que eleva a um lugar cimeiro a leitura do destino do Ocidente, a própria leitura da construção do Ocidente e da sua situação atual. Nenhum, ora bem, nenhum destes textos nenhum destes textos teria, certamente, em português, um destino best-seller, teria um destino eufórico nesse aspecto da recepção, mas, certamente, que esses textos nos ajudariam a construir um património filosófico para a nossa própria reflexão em português. prosseguindo, portanto, no domínio da tradução, também já aqui referi, que daí inicio à minha colaboração com o Nancy traduzindo e posfaceando o seu equivalência das catástrofes após Fukushima, que saiu entre nós em 2014, e houve, para mim, razões de, vou dizer um termo nancyano, por excelência, houve razões de comunidade e razões de pensamento para o fazer. Simples leitor de Nancy há muitos anos, dei-me conta do fio deste pensamento, da sua linha em movimento incessante e da sua autonomia relativamente às categorias habituais que prendem a nossa atenção, no que chamamos a realidade. Não há limites para o que entra na atenção filosófica de Nancy, o que, no fim de contas, se prende também com o que aqui chamarei a plasticidade desse pensamento. Nancy parte aí da rima que se estabelece entre Hiroshima e Fukushima. Ao sublinhá-la, Jean-Luc Nancy desvia-se das dictomias vulgares que têm o pensamento. O civil verso militar, o acidental verso intencional, com passo seguro, orienta-nos aí para uma compreensão da plasticidade dos acontecimentos. Como o próprio Nancy sublinha, essas e outras categorias limitam o próprio pensamento político contemporâneo. No fundo, é a sua contemporaneidade que se perde, a sua possibilidade de interagir com as forças do nosso tempo, se desdobrar nelas e, com elas, as antecipar. sublinham, em particular, os equívocos em torno da questão do sujeito político. Como sabem, uma questão maior do nosso tempo. particularmente notória no modo como uma parte crescente dos processos comunicacionais procura hoje, obsessivamente, o sujeito por trás do acontecimento. Trata-se de uma curiosa transposição metafísica para o domínio do político. Procuramos produtores, procuramos produtores dos acontecimentos. Todos conhecem a discussão em torno das chamadas fake news, por exemplo. Todos conhecem as teorias, as chamadas teorias da conspiração. Ora bem, nesses domínios podemos ver claramente esta necessidade de uma atribuição de um sujeito ao que acontece. É precisamente essa questão da atribuição que Nancy põe em questão. Nancy é muito claro quando escreve que a equivalência é o estatuto das forças que se governam por si mesmas. Lembro que o livro se chama A Equivalência das Catástrofes e que esta questão da equivalência vem já do pensamento de Marx. E eu acrescento. A equivalência é a contínua produção de excedência do excesso das forças empregadas na solução das situações. É o devir excedente das próprias situações. Uma grande e crescente parte das técnicas visam hoje controlar os efeitos de outras técnicas. É um facto bem conhecido. Uma produção contínua de formas suplementares de interdependência, de intrincação e aqui estou a citar Nancy, de intrincação e complexificação dos processos. Fim de citação. continua produção de incomensurabilidade. O incomensurável não pode ser reduzido ao incalculável. Por exemplo, visível, por exemplo, na corrida ao poder de cálculo no domínio informático, no domínio da chamada inteligência artificial. que é, repito, uma forma de interiorização do poder. E cito Nancy, o incomensurável abre-se na distância e na diferença absoluta do que é o outro. Não só o outro humano, mas o outro do homem, o animal, o vegetal, o mineral, o divino. assistimos ao fim das tipologias admitidas das transformações. Ou, como diz Nancy, e cito também, uma transformabilidade generalizada que não fornece a unidade de um princípio ou de uma lei de transformação. Fim de citação. Essa unidade suportava a concepção do político baseada em finalidades a atingir, que, pura e simplesmente, deixou de ser possível. quanto do nosso pensamento político, da nossa sociologia, da nossa estética, para apenas enunciar estes aspectos, não depende ainda dessas leis de transformação, da sua hierarquização e das leis de contraforças e de contraordenações. Essas leis têm vindo a diluir-se pela força das equivalências e diluem-se, diria eu, com a velocidade com que se dilui, com que se derrete o gelo do Ártico. Muito para lá do que Marx viu, essa diluição dá-se muito para lá do que Marx viu, já que deixaram de sustentar a ideia de uma humanidade verdadeira, desalienada da sujeição natural, económica e ideológica. Esta questão da humanidade que se ilude da ilusão da civilização remete-me, aliás, para Freud, ao qual Nancy nunca dedicou uma obra inteira, mas, digamos assim, disseminou por muitos dos seus livros. A filosofia, para irmos à questão da filosofia muito brevemente, a filosofia segundo Nancy já não está em posição de explicar o mundo ou sequer de o transformar-se e é que alguma vez esteve nessa posição, obviamente. A explicação do mundo tornou-se uma sala de aula onde nenhum ponto de vista se forma e a transformação do mundo uma ação que trocou a visão do mundo pelos movimentos próprios da transformação. Se serve para alguma coisa, será para melhor acompanharmos um trânsito que também é o seu trânsito. É um pensamento em trânsito. Toda a filosofia é um pensamento em trânsito que não afirma uma soberania sobre o transitório e o transitado. Significa isso que já viaja quando o apanhamos. Isto é uma espécie de esdobramento cinético do pensamento de Nancy. A sua física, a sua ecologia, a sua fisiologia é uma espécie e como toda a cinética aparece e desaparece ao longo do seu percurso. Multiplica-se ao longo dos inumeráveis pontos que este se forma. Desdobra-se no seu caminho, reparte-se no seu movimento, reúne-se na sua linha, faz linha, embora a linha não seja tanto uma coerência, uma constância, mas antes o intervalo, uma suspensão, um ritmo. Mas de onde vem a linha Nancy-ana? De onde vem esta constante interrogação sobre a linha que tem aqui o seu ponto, digamos assim, estético no prazer no desenho de que iremos falar, esta é uma linha que passa pela história da filosofia, mas que não se enrodia nela, quer dizer, que não fica presa a essa história da filosofia. e por isso é que Nancy nunca se coloca na postura documentador da história da filosofia, do exegeta da história da filosofia. Sim, é verdade que a pergunta fundamental de Nancy anda muito próxima na sua montagem da pergunta heidegariana pela diferença ontológica. Não quero aqui discutir a diferença ontológica, todos conhecem basicamente a distinção heidegariana entre ser e ente, plano ontológico e plano óptico, mas é preciso dizer, em todo o caso, que aquilo que interessava a Heidegar não é a distinção entre ser e ente, mas é a passagem entre esses planos. é verdade que a pergunta fundamental de Nancy anda muito próxima na sua montagem da pergunta heidegariana pela diferença ontológica, mas nunca ela deixa de transpor essa pergunta para os domínios, para as situações e para os acontecimentos do nosso tempo. Por isso, o pensamento de Nancy é um pensamento contemporâneo no duplo sentido da expressão. reflete a sua situação no tempo, tempo histórico também, mas não só, e a torna atual o diverso do que vem ao pensamento. É contemporâneo porque reflete o seu mundo e produz o contemporâneo no campo da reflexão. E onde fala Nancy da proveniência do seu pensamento? Nancy raramente raramente dá de si uma genealogia raramente ele descreve o seu percurso. Mas podemos detectar esse percurso pelo menos em dois lugares. Podemos detectar em primeiro lugar num livro inusitado que não estávamos à espera que uma antologia uma antologia da teoria literária do romantismo alemão que Nancy publicou em 1978 com La Coulabarte. e já direi qualquer coisa sobre esta parceria filosófica com La Coulabarte. Digamos que a obra de Nancy à exceção de um livro em nome próprio a obra de Nancy arranca com este com este texto sobre o romantismo alemão sobre a teoria do romantismo alemão. Ora, eu vi agora por ocasião do desaparecimento de Nancy vi várias pessoas dizerem Nancy é um filósofo que interessa muito à literatura. Nós na literatura temos muito interesse por Nancy. Nancy vai em direção à literatura. Tenho dúvidas sobre esta última afirmação. Não é que Nancy vá propriamente em direção à literatura, é muito mais que Nancy percebe a presença da filosofia na literatura. E nomeadamente no romantismo alemão que é, digamos assim, uma literatura que faz antes do mais a sua teoria. que existe antes do mais através da sua própria teoria. Que se exprime através da sua teoria. O absoluto literário assim se chama este livro com Lacoulabar o absoluto literário situa-se em posições diferentes para ambos os seus autores. Enquanto Lacoulabar até pelos seus trabalhos em torno da encenação e mesmo o trabalho como encenador em certas situações, enquanto Lacoulabar continuará a trabalhar os românticos, nomeadamente Olderling, Nancy está por seu turno a trabalhar aí o que para ele ainda procura um nome. E o romantismo alemão para Nancy é precisamente essa literatura que procura sempre um nome. Ele está ainda à procura de um nome ou, podemos nós perguntar, não será que o que ele procura é uma literatura capaz de perder o seu nome? Uma ideia que nos levaria também ao encontro de Maurice Blanchot. Maurice Blanchot também figura essencial do pensamento do século XX francês e precisamente um autor que, apesar de recluso, foi ao encontro de Nancy quando a publicação do seu livro sobre a communauté precisamente. Com toda a clareza, a questão crítica da imitação, a questão da mimesis, apresenta-se como o tópico inaugural da filosofia da história. Trata-se de imitar o modelo ideal sabendo-o já irrealizável. Estamos em plena estamos em plena linha na anciana, apesar de não parecer. Acabar com as divisões da história e, sobretudo, com aquela que separava os românticos da Idade de Ouro, colocando o problema da ferida do tempo onde a tentação do acabamento do trabalho dos antigos se desdobra necessariamente na produção de algo inédito. Interessa-se sobre a maneira a Nancy que os românticos ignorem o nome disso que querem produzir. Tanto falam, e cito Nancy, tanto falam de poesia como de obra ou de romance ou de romantismo. Ouvimos aqui, temos aqui um sinal temos aqui um sinal da ironia na anciana também. Acabarão, e continua a citação, acabarão ainda assim chamar-lhe literatura. Um conceito ainda hoje indefinível que mata Nancy. É por isto que nós podemos dizer que Nancy nunca se aproxima nunca se aproxima tanto do sentido daquilo que ele discute nos seus textos, mas se aproxima muito mais, está muito mais interessado no sentido em falta. O sentido em falta. O sentido em falta não é, como podem depreender, o sentido que ainda falta. O sentido a construir. Não. o sentido em falta é efetivo. Afirma uma presença pela sua própria falta. Esta falta é o que desencadeia todas as formas ou todas as figuras do desejo. A partir daí o sujeito lança-se adiante. É uma expressão muito recorrente ainda assim. Sempre adiante. Seja da literatura, seja da verdade, seja, por exemplo, do desenho. O absoluto da literatura não é tanta poesia, mas a poésia, na sua dupla definição, de produção, no absoluto do termo, todos sabem isto, e de autoprodução. Neste sentido, o romantismo não é a teoria da literatura, mas a própria teoria como literatura. Essa é a fonte onde vemos algo da operação textual na anciana. Poesia e filosofia não estão reunidas tematicamente, mas apenas em virtude da dupla operação de uma literatura que se produz, produzindo a própria teoria. que nasci, há um segundo livro, portanto, há um segundo livro em que nasci se apresenta, não se apresentando. O primeiro era, portanto, este absoluto literário e o segundo é um livro de 1997 que se intitula Hegel. A Inquietação do Negativo. É muito curioso porque este livro onde eu afirmo que Nancy se apresenta é, na verdade, um livro de iniciação ao pensamento de Hegel. É um livro que faz parte de uma coleção da Achete, como sabem, grande grupo editorial francês, que não é o editor habitual de Nancy, que o editor habitual de Nancy chama-se Galilé, uma relativamente pequena editora francesa que publicou dezenas dos livros de Nancy, mas é uma coleção onde são apresentados grandes figuras das artes, das letras ou da filosofia. E, portanto, certamente Nancy recebeu esta encomenda. Não creio que haja muitos casos de encomendas feitos a Nancy, mas recebeu certamente esta encomenda de um livro de introdução a Hegel. Ora, este livro é muito curioso porque é um livro que nos poupa à biografia de Hegel, desde logo, não há Hegel biográfico, praticamente, e, sobretudo, nas entradas do livro não estão os grandes conceitos hegelianos, não são eles que definem as entradas deste livro, mas sim palavras como devir, claro, podemos dizer que estas palavras estão em Hegel, obviamente, mas não são aquelas, não são aqueles topos, digamos assim, que nós chamaremos hegelianos, devir, presente, manifestação, sentido, desejo e, a minha preferida, tremor. A palavra tremor é uma palavra, aliás, que nós vamos encontrar com uma força inusitada num leitor de Hegel, um leitor crítico de Hegel, Kierkegaard, mas há, de facto, aqui, uma construção muito interessante neste livro e eu diria que esta construção é tanto uma apresentação de Hegel como uma apresentação do próprio Nancy. Enquanto leitor que Nancy prefere as operações às tematizações é o que encontramos neste livro. Nunca Nancy apresenta Hegel, nunca diz Hegel pensa, mas pronuncia frequentemente sintagmas como eis a inquietação de Hegel ou Hegel aperta-o aperta-o ao pensamento e estica-o até ao ponto de ruptura, que é uma frase extremamente curiosa. As entradas deste livrinho são aquelas que eu já referi e apresentam-nos com grande nitidez, penso eu, o fio financiano. O pensamento deve, e cito, o pensamento deve fazer sair o si de si, deve arrancá-lo ao simples ser em si. Em si mesmo, ele é essa ação de arrancar, é a palavra pela qual o pensar sai de si mesmo e se expõe. esta exposição é fulcral em si. E mais adiante, também cito, é assim que o sujeito é e não é mais do que um ser capaz de ter em si a contradição de si mesmo e de a suportar. E finalmente ainda, na entrada tremor, poderíamos recensear em Hegel toda uma série de tremores, por exemplo, religiosos, estéticos. É sempre o tremor do finito, surpreendido pelo infinito. É a sensibilidade do infinito no finito. O tremor é o ato de ser afetado. O pensamento treme, não apenas diante daquilo que ele tem para pensar, mas treme nele mesmo, por ser em si mesmo o desapego de si, o despertar do outro, da sua dor e da sua alegria. Fim de citação. Acrescentarei, por fim, acrescentarei, há talvez, há talvez um outro livro, aliás, são vários textos, onde Nancy se apresenta, mas aqui, e por vezes estes livros não aparecem na bibliografia oficial de Nancy, o que é pena, são livros que de Nancy, que decorrem das intervenções de Nancy junto das crianças. Portanto, sessões da chamada filosofia para crianças, em que Nancy participava frequentemente, mesmo nos últimos anos de vida. Mas, na verdade, nesses textos, se lermos esses belíssimos textos, textos sobre o amor, textos sobre, textos sobre Deus, textos sobre a arte, o belo, nesses textos é sempre o mesmo texto, é sempre o texto de Nancy, talvez com mais exemplos, o texto mais premiado, por exemplo, mas é, é exatamente o texto de Nancy. Ou seja, Nancy não se adapta ao ouvinte infante, ao ouvinte infantil. e porquê que havia de o fazer? Bom, penso que neste momento estamos um pouco mais preparados para, então, seguirmos em frente e vou passar uma série de questões que aqui tinha e quero fazer algumas referências ao pensamento da comunidade em Nancy. Entre os anos 1970 e 1990, mais ou menos, Nancy escrevia Força Solo, Força Quatro Mãos, com o Laco Labar, sobre a cena em que o mundo era colocado. Em 1986, na época, precisamente nessa época, ele escreve a Solo e cito. Conhecemos esta cena. Há homens reunidos e alguém e isto traz uma narrativa. Não estavam reunidos antes da narrativa, é a sua recitação que o junta. Antes estavam dispersos, cruzavam-se, cooperavam ou afrontavam-se, sem se reconhecerem. Mas um deles imobilizou-se um dia. O apareceu como quem regressa depois de uma longa ausência de um exílio misterioso. Imobilizou-se num lugar singular, afastado, mas à vista dos outros. E conta-lhes uma história que só ele tem o direito de contar. É a história da sua origem. É, pois, ao mesmo tempo a história do começo do mundo, do começo dessa assembleia e do começo da própria narrativa. Todos perceberam que estamos a falar da narrativa mítica. Em estas narrativas, diz Nancy, chamamos mitos. É a cena essencial de todas as cenas. É nesta cena que todos nós nos representamos. É o romantismo ou a vontade de potência do mito. Sublime-se, o romantismo, não o romantismo ou o mito, mas a vontade de potência do mito. A nostalgia poético-etnológica de uma primeira humanidade que tem mito, que fala mito, é o mito nazi. Devo a este propósito também referir que acaba de sair entre nós o mito nazi, um pequeno livrinho da fase da comunidade com La Coulabar, portanto, escrita a quatro mãos, onde é precisamente colocada esta questão da herança mítica do romantismo, da vontade de poder mítico. Mas eu não estou a partir deste texto porque pouco, este texto só foi publicado anos depois da sua escrita e anos depois da sua escrita, Nancy desenvolveu de uma forma espantosa a esta questão na sua comunidade inoperante, precisamente. Portanto, estou a ler, se quiserem, a comunidade inoperante, não o mito nazi. Não há aqui tempo para aprofundarmos evidentemente tudo isto. Bastará dizer que a segunda parte da comunidade inoperante, o mito que se chama, que se intitula o mito interrompido, retoma algumas das teses do mito nazi, mas radicalizando-as. Radicalizar é aqui seguir até ao fim a lógica do mito, entrar nas formas de saber do mito sobre si próprio, pensar o que é um mundo sem mito e o que ainda assim aí opera de mítico. Chegados aqui, e cito Nancy, ou se deplora a perda da potência mítica, ou se deplora os crimes contra a humanidade perpetrados por essa vontade de potência. Obviamente, como todos reconhecem, estamos a falar da utilização nazi do mito. Em este estado do mundo a que se estipou o recurso mítico, Jorge Batai, Jorge Batai é, a par de Heidegger, talvez o autor que mais marcou o pensamento de Nancy. Em este estado do mundo a que se estipou o recurso mítico, Batai chamava a ausência do mito, enquanto Nancy prefere chamar-lhe a interrupção do mito. E é aqui que nós vamos muito para além do livrinho sobre o mito nazi. A própria ausência do mito é mítica, o mito é, para usar um termo que aparece em Schelling, tal tegórico. Diz-se a si mesmo e dispensa toda a interpretação. Se reunirmos a este aspecto a ausência do mito no mundo moderno, teremos a cena mais propícia para a emergência de remitologizações que se apresentam como força da inovação. os mitos da inovação, análise que nem si apenas aflora na comunidade, mas que serão retomados, por exemplo, na equivalência das catástrofes, os mitos da inovação deslocam-se para outras formas de equivalência entre a comunidade e o mito. e neste ponto do texto da comunidade surge esta frase isolada do restante texto. É aqui que isto se interrompe. Podemos dizer que vivemos nesta interrupção. Portanto, estamos já para além da época do nazismo. Estamos no nosso tempo. dizer que só podemos dizer essa interrupção e que ela é tudo o que vemos. Aqui, cito-na-si, o mito está cortado no seu próprio sentido, no seu próprio sentido, pelo seu próprio sentido. fim de citação. Ora, há uma disparidade no sentido dos mitos, no sentido de mito, como já em Platão. Ele é a fundação e é a ficção. Os românticos pensavam em simultâneo a ficção fundadora e a fundação para a ficção, que é a questão da literatura. Na interrupção, a deploração da perda da comunidade, todos conhecem, é acompanhada pela deploração da perda da potência dos mitos. Seja a raça, a nação, o povo, a classe, etc. E a comunidade inconfessável de Blanchot, também. Estas reflexões permeiam quase tudo o que Nancy escreveu depois. Vamos, pois, dar o salto até este prazer no desenho. Portanto, vamos ao suposto objeto estético. Provavelmente, não o é. Para o fazer, precisamos nos lembrar como Nancy segue Hegel e Heidegger na ideia de que o ser que o ser não existe, crente tal dizer que não existe onticamente como isto ou aquilo, este ou aquele. O ser, quer como cópula verbal e Nancy lembra em vários teios que na ontologia estamos desde logo na copulação. Quer como o ato do que é ente, no sentido ativo, não pode consistir numa qualquer coisa como ente. Deus, pedra, figura, o que é? Mas ser é haver coisas em geral. O há, o há não é nenhum ente. Acaso é diferente na relação sexual? Pergunta Nancy no seu o há da relação sexual. Este é um dos livrinhos de Nancy que está publicado em português pela mão, foi traduzido pelo Pedro Weir. Portanto, acaso é diferente na relação sexual? Claro que não. Pode-se descobrir que a relação sexual atua como um ser em relação ao ente, o par abraçado. é o há que não se deixa contar, que trespassa o ente, que o atravessa e o transporta, que o estasia e o cede ao mesmo tempo. A relação sexual leva as formas, seja os corpos, os órgãos, os ritmos, os sons, as cores, a uma exaltação que as desorganiza, que as mistura, que as confunde. e cito Nancy, a palavra relação dá a ouvir uma ação, não uma substância. Fim de citação. Na verdade, não designa coisa nenhuma. Não há relação sexual, porque nada a pode designar. A relação, por sua vez, designa o que não é coisa, o que não é nenhuma coisa. Eu aqui faço um parêntese e estes são temas que o meu amigo Vítor Oliveira Jorge sempre conhece muito bem, porque o facto da relação sexual não ser nenhuma coisa é, evidentemente, fonte da inquietação freudiana por excelência. Que sejamos gerados a partir disso, que não é nada em si, é a pergunta e se santa em Freud. A relação não é nenhum ente, ela só acontece entre os entes. E cito, ela abre o entre dois através do qual há dois. A relação afasta o estado estável dos entes, move-os segundo o desejo, não como projeto ou projeção. O desejo perde-se do objeto e continua para além deste. Esta é a linha do desenho. Portanto, começamos a ver a formação da linha do desenho. E começamos a ver também uma questão muito interessante que é o paralelo entre a ação libidinal e a ação estética. O que tem isto a ver com o desenho? No prefácio que ofereceu à edição portuguesa, e eu devo aqui dizer-vos que o prefácio está incompleto por causa da morte de Nancy. Nancy queria ver a edição no seu estado final, até porque a edição comporta uma dimensão iconográfica. Ela é publicada numa coleção dedicada à teoria do desenho e essa dimensão iconográfica tem, obviamente, uma relevância que muito interessava a Nancy. Aliás, o prazer no desenho foi inicialmente o texto de um catálogo, uma exposição para a qual Nancy foi convidado para fazer um co-comissariado dessa exposição. E, portanto, a seguir, o livro teve uma edição autónoma, essa versão expandida é aquela que eu traduzi, mas quisemos, de alguma forma, também ter um ensaio iconográfico no livro, um diálogo iconográfico com o texto. E isso interessou muito a Nancy. Discuti, discuti longamente com Nancy essa questão, não tanto na escoia de pintores, de desenhadores, na escoia de imagens, porque a intenção não é ilustrativa, mas discuti com Nancy este espírito, este espírito do desenho que ele tinha em mente, esta linha. Ora bem, Nancy escreve nesse prefácio incompleto. O prazer no desenho forma em francês uma expressão ambivalente, de plaisir ou de sain. Ou bem que ela fala do prazer que temos em desenhar, ou bem que fala do prazer que se põe ele próprio a desenhar. E temos aqui uma cisão na anciana por excelência. Poder-se-á pensar que apenas o primeiro sentido é possível e que o segundo não passaria, no melhor dos casos, de uma metáfora ou mesmo de um absurdo, de uma absurdidade. Contudo, foi a mistura das duas significações como dois aspectos de uma mesma e única realidade que determinou a escoia deste título. Fim de citação. Se lermos com atenção esta passagem, constataremos que tanto o prazer que se põe a desenhar, como escreve Nancy, como o gozo que goza do próprio gozo, agora é uma citação doá da relação sexual, estão diante do prazer em desenhar, o prazer no desenho, e do gozo, ter gozo em curtir, segundo a tradução de Pedro Eiras, doá da relação sexual. Este jubramento tanto existe no desenho quanto existe na relação sexual. O prazer que se põe a desenhar é o outro do desenho, cujo fim é o próprio anto. O gozo que goza do próprio gozo é a exigência e desdobramento na relação sexual. Ele que não pode ser, senão, o outro dele mesmo. E vou ler-vos uma breve passagem do prazer no desenho, porque acho que a homenagem não ficaria completa sem lermos o texto de Nancy e a sua espantosa construção literária. Aqui vamos assumir o termo. Há, de facto, uma qualidade literária na filosofia de Nancy, que é inegável. o status nascendi ou status formandi, esse status sem estado estável, constantemente metastável, não cessa de se proceder e de se prolongar para além de si mesmo. Começou antes e continuará depois, aquilo que se deixa identificar como sendo o presente da sua apresentação. A forma formada convida a uma nova formação. A ideia interroga-se a si mesma para além das suas identificações. O pensamento vem a ser aquele de um desejo sempre de novo reaberto. Pois a verdade da coisa não poderia ser dada de uma vez por todas. Na medida em que dá-la, formá-la, é já retirar-lhe uma parte da sua própria capacidade de abertura. de formação, de transformação ou de deformação. As possibilidades da verdade são infinitas e é desse infinito que o pensamento tem aqui o designio. O desenho executa o gesto do seu desejo. Pense-se em tudo o que foi possível ao desenhar da coisa chamada mão, daquela que chamamos redondo, daquelas que não sabemos nomear e que são modos de andar, flexões, saídas, posturas, fluxos, torções, etc. Trata-se sempre do desejo de formar mais uma verdade ou então, se se preferir, de formar mais um sentido cuja verdade última, entre aspas, se limite sempre a ser a interrupção e a suspensão na borda da obra. fim de citação. O prazer no desenho desfaz as expectativas do projeto estético. Termo tão recorrente e sintomático no atual mundo das artes. O mundo das artes está tomado por projetos. Toda a atividade humana está tomada por projetos e a sua ilusão, digamos assim, ontico-histórica. é certo que a arte ainda é o domínio onde podemos ver algo do impasse dos projetos e das suas projeções. Mas há as custas do seu redil expositivo, da quietação e de limitação das suas ligações e transformações. O desenho é essa acessão da arte que liberta o seu fim, que o deixa desenrolar-se e o reabsorbe na própria disposição da sua visibilidade. E cito-lhe em si, se queremos falar de fim, haverá que dizer que o presente contém o seu fim em si mesmo, como acontece com a técnica, mas sem a adição de representações finais. Fito citação. Só as singularidades resistem à equivalência ou à sua propagação, ao seu contágio. A inequivalência das singularidades é o contraponto da equivalência das catástrofes. O comunismo da inequivalência à arte e o político, onde a arte aparece como uma incessante formação de formas para a qual nenhuma anterior forma é dada. o que não é mais do que uma relação com o mundo. Mas onde situar este I, o I entre a política e a arte, que não se discutiu diversas vezes e que não deve ser entendido como o político na arte ou como a arte do político? Não lhe cabe prevenir a formação de formas, a sua estabilização como substituição do mundo. a arte não vem substituir o mundo. Muito obrigado. Obrigado, professor Leandro. Vítor, pode tomar a sessão? o professor Vítor Veira-Jorge. Estamos a ver se o professor Vítor Veira-Jorge está com acesso. Estão-me a ouvir agora? Vai fazer. Não pode ser. Muito mal. Estão-me a ouvir agora? Não dá. Estão-me a ouvir Estão-me a ouvir agora? É que agora tenho dois... vocês. Estão-me a ouvir Estão-me a ouvir